Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Ciro vai morar com a Maria Helena. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Pão Pão Beijo Beijo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha que ele é super importante. Vamos ao vídeo! Após o pai da Maria Helena morrer, Ciro vai morar com a Maria Helena para cuidar dela. Maria Helena fica feliz porque o Ciro está lá cuidando dela. Mas a Maria Helena não gosta nada da Bruna. Não gosta nem um pouquinho da Bruna. E prefere que o Ciro fique com a Luísa. Porque na verdade, né gente, o Ciro e a Maria Helena são irmãos. E será revelado então que o Ciro e a Maria Helena são na verdade irmãos. O que vocês acharam, gente? Se você está gostando da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. E escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!